É hora de um convidado extra especial, retornando dos mortos e fofo e compacto como sempre! Feliz dia dos namorados! Essa música é dedicada a todos os apaixonados do local. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há mais tempo, não há mais tempo Bang, 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 on the door baby Not a little louder sugar Bang, 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 on the door baby I can't hit you On the door baby You're one tan roof Rusty Loveshame 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 Oh, she's had a kiss She's never worth it Loveshame Loveshame Loveshame